Olá, galerinha do ano do ano, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Camila de matemática e vamos lá para mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos estar fazendo a correção das atividades das páginas 137, 140 e 141, referente ao conteúdo de razão e proporção e escala. Então, na página 137, primeira questão, aqui, pegar o texto, vamos lá, densidade demográfica é a razão, então já está falando o que é densidade demográfica, é a razão, tá? Então, densidade demográfica é a razão, lembrando, razão é o mesmo que o quê? Divisão, lembra quando eu falei para vocês que era razão? Então, razão é a mesma coisa que divisão, entre a quantidade de habitantes, então a quantidade de habitantes vai ficar na onde? Em cima, né, na minha divisão, e a área ocupada por eles, pronto, você já sabe, a densidade demográfica é o quê? A razão, ou seja, a divisão entre a quantidade de habitantes, quantidade de habitantes sobre o quê? A área ocupada, pronto, já sabe o que é densidade demográfica, já está dizendo aí na questão. Então, a razão, lembre-se sempre, quando eu lê razão, lê igual a divisão. Nos estados brasileiros, costuma-se considerar a área de 1 km² para calcular a densidade demográfica. Em 2017, a população do estado de São Paulo, estimada pelo IBGE, era de, aqui o valor, não, 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 quero grifar, habitantes, e sua área territorial, quilômetros quadrados. Então, usando uma calculadora, então, essa questão, vocês vão usar a calculadora, tá, porque os números são grandes, calcule o quê? A densidade demográfica, ah, professora, não sei o quê, densidade demográfica, tá? Tá aqui a questão, divisão, quantidade de habitantes sobre o quê? A área ocupada. Então, questão bem simplesinha de razão. Solução, ó, quantidade de habitantes sobre a área ocupada, que a questão me deu. Então, dividindo na calculadora, nós encontramos a sua densidade demográfica. Só isso, professora, é só isso, viu? Não foi uma questão difícil. Então, densidade demográfica, ela é um caso que nós chamamos de uma razão especial, assim como a escala que nós estudamos com mais detalhe. Também é uma razão especial. Velocidade média, que vocês estudam as ciências, também é uma razão especial. Decidade demográfica, escala e velocidade média, porque todos são essa divisão, tá? Então, tá aí a resposta. Acertaram? Muito bem. Na página 137, ele pede para dividir o número em 120 partes. Ó, vamos dividir o número 120, dividir o número 120 em partes. Na letra A, diretamente proporcional. Então, aqui nós já entramos naquele assunto que nós vimos sobre números proporcionais. Nós vimos números diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. E nós vimos divisão com números diretamente proporcionais e divisão com números inversamente proporcionais. Então, na letra A, ele quer que a gente faça divisão diretamente proporcional a quem? A 2 e A 3. Vamos lá? Então, precisamos, primeiramente, lembrar disso aqui, ó. Eu não sei qual é o número, então, eu vou chamar de x. Então, x sobre 2. Eu quero fazer essa divisão, tá? Proporcional. x sobre 2 vai ser proporcional a quem? A y sobre 3. Quem é x e quem é y? São os números que nós vamos encontrar quando eu dividir, os números que vão ser diretamente proporcionais. Aqui nós temos a nossa propriedade, né, da proporção. Mesma coisa que eu vou fazer x mais y sobre 2 mais 3, 5. Quem é x mais y? Então, a soma desses dois números, quando eu dividir proporcionalmente, tem que dar quanto? 120. Por que 120? Porque é o número que eu pedi para dividir. Dividir o número 120. Então, 120 sobre 5. Quanto é 120 sobre 5? 24, professora. E quem é esse 24? Esse 24 é justamente a minha constante de proporcionalidade. Com ela que eu vou estar trabalhando para descobrir quem é o meu número x e quem é o meu número y. E aí, turma, é só esquecer essa partezinha daqui, ó, e resolver essa proporção. x sobre 2, proporcional a quem? A 24. x sobre 2, proporcional a 24. E agora, como é que eu resolvo meios e extremos? Ou seja, x é igual a 24 vezes 2, que é igual a 48. E 8. Então, é assim que a gente resolve na parte diretamente proporcional. É a diretamente proporcional mais simples. Só seguir isso aqui. Prof, essas coisas, é como eu costumo dizer, é uma receita de bolo. Uma receita de bolo mesmo, nesse caso. É só vocês lembrarem. x sobre 2, que é o valor que eu quero, proporcional a y sobre 3, que é o valor que eu estou dizendo que eu vou dividir nessas partes proporcionais. Essa aqui, vocês sempre vão usar esse modelinho aqui, ó, do meu bolo. O que é que eu mudo? Mudo aqui os valores daqui, que vai ser de acordo com o valor que ele quer que eu divida proporcionalmente. E x mais y vai ser justamente o número que ele der para eu dividir. Achei a minha constante de proporcionalidade. E aí, eu vou trabalhar individualmente. Esse com esse. Ou seja, só multiplicar o de baixo pela minha constante de proporcionalidade. E o meu y, a mesma coisa, só fazer 3 vezes 24. Então, y é igual a 72. Acabou, professora. Acabou. x é igual a 48. E y é igual a 72. Na letra b, ele já pede para dividir inversamente proporcionais. A2 e A4. Nesse caso aqui, nós vamos usar aquela dicazinha, quando eu disse para vocês, divisão com números inversamente proporcionais. A dica é, primeiro a gente vai tirar o MMC de 2 e de 4. O MMC de 2 e de 4 é quanto? 4. Professora, porque a senhora não fez do ladinho o MMC. O MMC é o conteúdo lá do sexto ano. E também, eu já sei que vocês já sabem fazer o MMC. Por isso que eu não fiz aqui do ladinho, detalhando, tá? Então, o MMC de 2 e 4 é 4. E aí, a dica importante. Aqui em cima, eu coloco o valor do meu MMC, que foi 4, sobre o valor que eu quero dividir. Eu quero dividir por quanto? Em partes de inversamente proporcionais a 2. Então, eu peguei esse 2 e coloquei ele aqui, ó. E aí, eu fiz 4 também, que é o valor do MMC. Eu vou dividir também em partes, o quê? Inversamente proporcionais a 4. E coloquei aqui. Então, essa é a dica master. Para vocês não estarem fazendo tanta coisa. Tira o MMC, coloca ele aqui em cima. E embaixo, coloca o numerozinho que você quer dividir inversamente. E depois, a segunda parte, você vai fazer 4 dividido por 2, 2. Está aqui, ó. 4 dividido por 4, 1. Então, quais são os números que eu vou trabalhar, professora? 2 e 1. Aí, agora, ao invés de vocês lerem inversamente, vocês podem ler diretamente. Por quanto? Por 2 e por 1 e fazer a mesma coisa que a gente fez no item A. Então, aqui eu botei o lembrete, que esse material eu vou deixar disponível. Essa aqui é a explicação do que eu fiz aqui, tá? Então, vamos lá. Ó, x sobre 2. Percebam que está a mesma ideia do slide anterior, quando era diretamente. Só que agora, ó, coloquei 2. Esse 2, turma, foi o 2 daqui, de quando a gente tirou o MMC, tá? Igual a y sobre 1. A mesma coisa, a mesma receitinha de bolo. x mais y, 2 mais 1, 3. Quanto é x mais y? 120 sobre 3. 120 dividido por 3, 40. Então, a minha costuma de proporcionalidade vai ser quanto? 40. E aí, é só fazer, ó, x sobre 2 igual a 40. Então, é só fazer x igual a quanto? 2 vezes 40. Quanto é 2 vezes 40? 80. Pronto. Acabou a mesma coisa que eu fiz lá, lá, diretamente. A diferença é só essa partezinha aqui, ó, pra gente descobrir qual é o valorzinho que eu vou colocar aqui embaixo. Pra achar o y, a mesma ideia. y sobre 1 é igual a 40. Então, y sobre 1 é igual a 40. Então, y é igual a quem? 1 vezes 40. Então, o meu y é 40. Pronto. Já fiz a divisão. Só isso, professora. Só isso, nada mais que isso. A receitinha de bolo, mesmo. Terceira questão, ainda na página 137. Ao montar uma empresa, cada um dos 3 sócios aplicou respectivamente. Essa palavra respectivamente quer dizer na sequência. O sócio 1 aplicou 20 mil, o sócio 2, 30 mil e o sócio 3, 50 mil. O balanço anual da empresa acusou um lucro de 40 mil. O qual será dividido em partes diretamente, ou então tá trabalhando em partes diretamente proporcionais ao capital aplicado. O que isso quer dizer, professora? Quer dizer que quem aplicou 50 mil vai ganhar mais dinheiro de lucro do que quem aplicou 20 mil. Porque vai ser diretamente proporcional ao capital aplicado. Qual será o lucro devido a cada sócio? Então, ele quer saber quanto cada um vai receber. Então, receitinha de bolo, de novo. Eu vou dividir o quê? 40 mil de forma diretamente proporcional a esse pessoalzinho aqui. Então, vamos lá. Eu tenho o seguinte, ó. Que x sobre 20 mil, quem é x? É o quanto o meu primeiro sócio vai receber. Igual a, proporcional a y sobre 30 mil. A mesma coisa, proporcional a z sobre 50 mil. Isso aqui vai ser igual a quem? x mais y mais z, ó. Vou somar esses valores. Sobre quanto? 100 mil. Quando eu somei 20 mil, mais 30 mil, mais 50 mil. 100 mil. Quanto a x mais y mais z? É justamente o valor do lucro, que é o que eu quero dividir. 40 mil. Então, 40 mil dividido por 100 mil vai dar quanto? 0,4. Quem é o meu 0,4? A minha constante de proporcionalidade. E agora, eu vou fazer individual. Esse aqui, x sobre 20 mil, proporcional a 0,4. Ou seja, vou fazer 20 mil vezes 0,4. Aí, acho o valor de x. 30 mil vezes 0,4. 50 mil vezes 0,4. E acho os valores. Só isso. Então, x sobre 20 mil, proporcional a 0,4. Porque 0,4 é a minha constante de proporcionalidade. Tá? Então, essa parte aqui é a que eu chamo da minha receita do bolo. Então, x é igual a 20 mil vezes 0,4. x é igual a 8 mil. y sobre 30 mil, igual a 0,4. Faço meus extremos. Então, meu y é igual a 12 mil. E z sobre 50 mil, igual a 0,4. Então, o meu y, o meu z, que eu botei y, mas aqui é z, viu? É igual a 20 mil. Então, z é igual a 20 mil. Então, x vai receber 8 mil. Quem aplicou 20 mil, vai receber 8 mil de lucro. Quem aplicou 30 mil, vai receber 12 mil. E quem aplicou 50 mil, vai receber 20 mil de lucro. E aí, nós finalizamos a página 137. Vamos para a página 140, onde entra na parte dessa razão especial, que é escala. Então, vamos lá. Observe a miniatura de um carro e a escala em que ela foi construída. Tá aqui a escala que ela foi construída. Lembrando, a fórmula da escala é igual a quem? A dzinho sobre dzão. Valor no desenho sobre o valor real. As dimensões reais desse modelo de carro são 4,03 milímetros de comprimento, 1,54 de largura e 1,50 de altura. Usando uma calculadora, determine em metro as dimensões aproximadas. Do comprimento, largura e altura. Então, ele quer os valores aproximados dessa minha miniatura. Miniatura, vamos lá. Aqui eu repeti a questão, para a gente estar podendo acompanhar melhor. E aqui está a escala, a escala de 1 para 64. Então, vamos lá, solução. A escala, dzinho sobre dzão. Vamos calcular primeiro o do meu comprimento. O valor do comprimento, o valor do comprimento está aqui, os valores reais, é 4,03 metros. Então, ele quer saber o valor no desenho. Então, 1 sobre 64, que é a minha escala, vai ser igual a quem? A dzinho, que é o valor que eu quero saber no desenho, sobre 4,03, que é o valor do comprimento. E aí, meios e extremos, 64d é igual a 4,03. 64 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, resolvendo essa divisão, meu d é igual a 0,063 metros. Quando vocês resolverem, vocês vão encontrar 0,0632, e aí basta deixar nessa formazinha aqui, tá? 0,63, ou algum valor aproximado, e a gente aproxima para 0,063, tá? Foi o que pediu para aproximar os valores ao milésimo mais próximo. Agora, vamos encontrar a largura, a mesma coisa. A escala é quem? Dzinho sobre Dzão, 1 sobre 64, que é o valor da minha escala, Dzinho, quanto é a minha largura, a questão deu, ó, 1,54, e aí, turma, meios e extremos. Então, D está multiplicando, 64 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, o valor no desenho da minha largura é 0,024. 64, e o da minha altura, mesma coisa. Quem não conseguiu fazer essa questão, mas já dá para vocês pausarem o vídeo e tentar fazer a altura sozinho, porque é o mesmo raciocínio. escala é Dzinho sobre Dzão, 1 sobre 64 é igual a Dzinho sobre 1,50, que é o valor da minha altura. Meios e extremos, quanto é o meu Dzinho? 1,50 sobre 64, então, meu Dzinho, 0,023 é a minha altura, tá? Isso no Dzinho. Pronto, terminamos essa parte aqui. Só isso, professora, só isso, só lembrar da fórmula Dzinho sobre Dzão. Segunda questão, ainda na página 140. Os piolhos parasitam o couro cabeludo, alimentam-se de sangue humano e sua picada causa forte coceira. Qual é o comprimento real, então, a questão que eu queria saber o real, desse piolho em milímetros? Então, lembram que eu falei que a gente tem que estar sabendo a escala, a dozina de medidas, em milímetros. A minha escala tá dando em quê? Centímetros, ó, o tamanho dele. No desenho é 4 centímetros, mas eu quero o quê? Em milímetro, então, vou ter que transformar 4 centímetros em milímetro. 4 centímetros em milímetro, 4 centímetros é a mesma coisa que 40 milímetros. Pronto, já sei qual é o valor dele no desenho. Agora, vamos descobrir o valor real. É só colocar na fórmula de escala. Ó, escala é igual a desenho, valor no desenho sobre valor real. Aqui é a minha escala, 20 para 1. Proporcional é igual a quem? Valor no desenho, que é 40, sobre x, que é o meu valor real. Fazendo meios e extremos, eu acho que 20x é igual a 40. Simplificando, x é igual a 2. Então, o comprimento do meu piolho é 2 milímetros. Terceira questão. Caio está construindo uma maquete e fez uma réplica de 5 centímetros de comprimento. Para representar a casa de 15 metros de comprimento. Aí, qual foi a escala utilizada na construção dessa maquete? Então, nós sabemos a fórmula da escala. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é transformar metro. Perceba que aqui nós temos unidades diferentes. Aqui nós estamos trabalhando com centímetros e aqui com metros. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar metros em que? Centímetros. Então, 15 metros é igual a quanto? A 1.500 centímetros. E escala é igual a quem? Valor no desenho, que é quanto? 5, sobre o valor real. Quanto é o valor real? 1.500. Então, 5 sobre 1.500. A gente vai simplificar por 5, dividir em cima e embaixo por 5. Vamos ter a escala igual a 1 sobre 300. Então, 1 para 300. Está aí o valor da minha escala. Então, nessas questões é só importante vocês prestarem a questão aqui na unidade de medidas. Que foi o que eu falei na aula quando a gente estudou sobre a escala. Que tem que deixar tudo na mesma unidade de medida. Letra B. Já trouxe aqui a escala que a gente vai precisar da outra questão, da letra A. Considerando que essa escala será mantida em todos os elementos da maquete, responda. Quantos centímetros deve ter um edifício de 120 metros de altura? Então, nós já temos essa escala. 1 para 300. Ele quer saber quantos centímetros deve ter esse edifício. Valor no desenho. Então, vamos lá. Primeiro, transformar 120 em centímetros. Porque a gente está trabalhando com a escala em centímetros. E aqui está em metros. Então, tem que deixar na mesma unidade. E agora, eu uso o valor da minha escala. A escala é o quê? A escala é igual ao valor no desenho sobre o valor real. Como a minha escala é 1 para 300, é igual ao valor no desenho. Eu chamei de x. Mas se vocês quiserem botar o d, também pode. Quem colocou sobre 12 mil. E aí, meios e extremos. 300x é igual a 12 mil. Então, meu x é igual a 12 mil sobre 300. É que, para simplificar, a gente cancela esses dois zerinhos com esses dois zerinhos. 120 dividido por 3, 40. Então, o edifício deve ter 40 centímetros de altura. E aí, agora vamos para a nossa página 141. Observe a planta abaixo da casa de Carina. E ele diz, conselho de uma régua, determine em metros. E aqui é a questão, ela me dá escala. E 1 para 200. Só que aí, nessa questão, como alguns não têm livro. Eu deixei ela disponível em PDF, né? Então, o valor na régua está diferente do que está no livro. Eu já trouxe para vocês. Eu já deixei para vocês, não foi os valores para vocês usarem. Para vocês não pesarem estar usando a régua. Porque aqui está ampliada em relação ao livro. Então, vamos lá. Estão aqui as medidas que eu já trouxe para vocês. As dimensões reais do quarto 1. É o que a questão quer saber. Então, está aqui a escala. Vamos lá. Quarto 1, a largura. Então, a gente está atrapalhando com a escala. 1 para 200. Ele tem o quê? 2 centímetros de largura. E 1,1 comprimento de comprimento. Então, basta a gente fazer a escala. 1 para 200 é igual a 2, que é o valor do desenho. Sobre x, que é o valor real. Meios e extremos. Então, x é igual a 400 centímetros. Então, x é igual a 400 centímetros, que equivale a 4 metros. Quando a gente transforma. Achei o valor da minha largura. Agora, vamos achar o valor do meu comprimento. Da mesma forma. 1 para 200 é proporcional a 1,1 sobre x. Meios e extremos. x vai ser igual a 220 centímetros. Transformando 220 centímetros para metros, vai ficar 2,2 metros. Achamos a minha letra A. 4 metros por 2,2 metros. É os valores reais do meu quarto. Letra B. Ele quer saber a área. Ele já não quer saber mais o comprimento, nem a largura, nem o comprimento. Ele quer saber o quê? A área. Lembrando que a área vai ser o quê? Base vezes altura. Ou seja, a largura vezes o comprimento. Da área de serviço. Então, tá aqui a área de serviço. 1,9 e 1 centímetro. Primeiro, nós vamos fazer essa mesma continha. 1 para 200. É igual a 1,9 sobre x, tá? Que é a escala e que é o valor. Ele quer saber o valor real. Fazendo essa continha, meios e extremos, nós vamos encontrar que x é igual a 380. Então, meu x é igual a 380 centímetros. Transformando 380 centímetros em metros, nós temos 3,8 metros. Pronto. Essa aqui é a minha largura. E o meu comprimento? 1 para 200 igual a 1 sobre y, que é o valor do meu valor real. Meios e extremos, y é igual a 200 centímetros. Só que eu quero em metros. 200 centímetros é a mesma coisa que 2 metros. E aí, onde vem? A questão pede a área. E aí, turma, quem é a área? Vai ser a minha largura vezes o meu comprimento. Então, 3,8 vezes 2, 7,6. Tá aqui a minha resposta. Então, a área de serviço vai ser quanto? 7,6 metros quadrados. Lembre-se que quando a gente está trabalhando com área, é metros quadrados, tá? Então, a área vai dar o quadrado. Cozinha. Também trouxe para vocês a cozinha. Largura 2,8 e comprimento 1. A mesma coisa. 1 para 200. A mesma coisa da letra anterior. 1 para 200 é igual a 2,8 sobre x. Fazendo meios e extremos, encontramos que x é igual a 560 centímetros. Transformando centímetros em metros, eu tenho que vai ser quanto? 5,6 metro. Essa é a minha largura no valor real. O comprimento vai ser 200 centímetros, que é igual a 2 metros. E aí, turma, a área, lembram? Largura vezes o comprimento, 2 vezes 5,6, 11,2. 11,2 o quê? Metros quadrados. Próximo item, ele quer saber o quarto 2 com o banheiro da suíte. Então, o quarto 2 com o meu banheiro da suíte. A largura é 2,7 centímetros e o comprimento 1,5 centímetros. A mesma coisa, 1 para 200, ó, é igual a 2,7x, que é o valor que eu quero saber no real. Fazendo meios e extremos, eu vou ter que x é igual a 540 centímetros. Transformando 540 centímetros em metros, eu vou ter igual a 5,4 metros. Agora, procurando o meu comprimento. 1 sobre 200, que é a escala, é igual a 1,5 sobre y. Meios e extremos, então, o meu y, que é o meu comprimento, é igual a 300 centímetros. 300 centímetros é a mesma coisa que 3 metros. Como ele quer a área, então, eu vou fazer esse vezes esse. Então, 3 vezes 5,4, que é igual a 16,2. Então, a área real do quarto 2 com o banheiro da suíte é 16,2 metros quadrados. 16,2 metros quadrados. E aí, concluímos as nossas correções. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. E se cuidem. E para finalizar, né, eu trouxe esse recadinho para vocês. O lucro do nosso estudo é tornarmos melhores e mais sábios. Então, deixo com vocês esta frase. E até a nossa próxima aula.